E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, Mirage 2000C, Mirage 2000C. O título deve ser alguma coisa como Revo Direto. Revo Direto eu chamo quando a aeronave já está no ar e próximo do avião tanque. É isso que eu chamo de Revo Direto. Aí eu não preciso decolar, entrar em contato com a base, essas coisas. Então o vídeo fica, a gente tenta colocar ele mais curtinho. E a aeronave quando já está no ar, ela tem outro comportamento quando você está pilotando. Ainda estamos no mapa da Síria, estamos naquela base H3. Na verdade o vídeo é montado na mesma sequência da missão anterior. Então eu saí da base e estou agora no ar. Vamos fazer uma conexão aqui com o mesmo avião tanque, na mesma sequência. O tacão dele é 40X e a frequência do rádio, se não me engano, é pré 7.6. Só vou mudar um negocinho aqui, peraí, para não ficar muito igual. Peraí, peraí. Vamos colocar mais tarde, deixa eu ver como é que vai ficar a luz nesse horário aqui. Bora lá, let's fly. Vamos voar. Reabastecimento, Revo Direto. Beleza, só ligar um piloto aqui. Ligou, beleza. Deixa eu configurar o tacão rapidinho aqui, pessoal. Opa, não. 40. 40 TR. E aqui vamos colocar TAC. Opa, passou. Aqui ó, TAC, ele está à minha direita aqui, a cento e poucas milhas. Eu acho que isso é em milhas, né? Vamos configurar o rádio aqui no preset 6. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apontar para o rumo lá, já. 350. 16. Bora lá. Deixa eu apertar o passo aqui, pessoal. Ah, eu já vi ele. Nossa senhora, eu estou ficando é bom nisso. Ah, essa senhora. Eu estou já... Sempre tem um para estragar o nosso brinquedo, né, Vi? Já estou ficando é bom nisso aí. Perdi ele de vista, Vi. Espera aí. Ah, está bem aqui, ó. Está bem aqui, ó. Onde eu estou com a cruzinha amarela ali, pessoal? Nossa senhora. Quando eu ia falar do... Do oi de águia ali, eu... O bingo começou a gritar. Ah lá, eu estou com 1180 quilos. Eu tenho de colocar 4 mil. Só acelerar aqui, pessoal. Acelera, acelera, acelera. Sem pós-combustão. Aí eu chego mais rápido lá. Opa. Tira. Beleza. Eu vou manter isso aqui. Ele está ali na frente. Deixa eu ver ele lá. Ah, o Jaguar. Ó. Escuta. É, filho. Não é para qualquer um, não. Está bem aqui, ó. Na cruzinha amarela aqui, ó. Só um pontinho preto. Deixa eu manter ele fora do rode ali, que eu vejo ele melhor. Mirage 2000C. Revo direto, pessoal. Era para estar mais perto, viu? Vacilei aqui. Eu vou tentar fazer o Revo mais curto, pessoal. Se eu não me engano, tem um vídeo aí que eu coloquei. Fiquei conectando e desconectando. Conectando e desconectando. Espera aí, parceiro. Vamos resolver isso. Deixa eu colocar... Deixei ele à vista ali no HUD, aqui em cima. Para ficar mais fácil para mim. Deixa eu já resolver isso aqui. E desligar isso aqui. Pronto. Já está tudo prontinho. Só chegar e conectar. Deixa eu acelerar aqui. Falar para ele que eu estou aqui. Beleza, estou chegando, estou chegando. Beleza, está tudo ok. Tudo ok, tudo ok. DCS World, Mirage 2000C, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Naquele esquema, pessoal, durante todo o mês de julho desse ano, de 2022, toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo de todos os módulos do meu canal. Se o vídeo for útil, se gostou, dá um joinha aí, pessoal, mas principalmente, dá uma força para o canal, compartilha o vídeo aí. Sabe como é que é? Com essa crise, eu e o YouTube não notifica ninguém, não. Qualquer coisa na descrição do vídeo aí, você pode acessar o meu canal. Escreva lá reabastecimento aéreo ou Revo, que você vai achar um monte de coisa. O avião-tanque está bem aqui, pessoal. 74. Estou chegando lá, estou chegando lá. Deixa eu acelerar aqui, que esse tem que estar... Vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui. Não adianta eu chegar rápido demais e não dar conta de parar, né? Deixa eu reduzir isso aqui, pessoal. Parece que está em uma linha reta. Deixa eu aproveitar ali. Espera aí, pessoal, espera aí. Vamos aproveitar que ele está em uma linha reta. Vamos pegar ele no dia bom. Vamos pegar ele no dia bom hoje. Toda vez que eu pego ele, ele está fazendo curva, velho. O Mirage já não gosta de voar em formatura, que voa lento demais. Ele não foi feito para isso? Beleza, já está à vista ali. Está tudo ok aqui, tudo ok, tudo ok, tudo ok. É hora que nós temos que fazer um vídeo noturno, hein? Aí a coisa pega, viu, filho? Aí a coisa pega. DCS World, Mirage 2000C, reabastecimento aéreo. Isso se eu chegar lá no avião-tanque. Espera aí, pessoal. O pior é que o avião-tanque não dá a trégua, filho. O caboclo não tira nem um pouquinho. Isso quer ver? A velocidade. Pronto, chegamos, chegamos. Vamos deixar o rádio na ponta da língua ali. Vamos reduzir aqui, senão eu vou passar direto. Aí eu vou ter de cortar o vídeo. A ideia era de que esses vídeos não tivessem edição. O vídeo não tem na edição, a única coisa que eu coloco lá é um negocinho aqui, outro ali e vai. Eu ganho tempo. Editar vídeo de 4K de 30 ou 10 minutos é complicado. Olha lá, só porque eu falei. Nossa senhora. Tem jeito não, pessoal. Voltei de estudar um jeito nisso. Bora lá, reabastecimento. Olha, tem uma lua ali, filho. Que bom, filho. A lua. Aqui, pessoal. Beleza, chegamos. Faz 10 minutos. Só início aqui, filho. Eu, hein. Devia ter deixado ele mais perto. Rapaz do céu. Será que ele está postando corrida comigo? Eu, hein. Ele não afrouxa, não, filho. Põe a mão no acelerador e não tira a mão, não. Bora lá, pessoal. Vamos reabastecer aqui. Vamos ver se eu gasto menos tempo agora. É, o freio funciona, filho. Vamos chegar mais perto ali. Só mexer nesse banco aqui. Vê se ele aprova. Vê se ele libera. Oh, que bom, filho. Tô com sorte. Bora lá. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Falei demais no vídeo aí. O trem demorou demais. Vou colocar 4.100 e poucos quilos de combustível. Agora eu estou com 700 e pouco. Visão periférica, não olhe para o sexto. Depois que conectar, dá uma apertada para a mangueira ficar folgada lá na frente. Qualquer variação na velocidade... Espera aí. Qualquer variação na velocidade, ele desconecta. Ela quer esquema. Ela quer esquema. Não conversa em trabalho. 4.000 quilos de combustível, pessoal. 4.000 quilos de combustível, pessoal. Então, do que, se bagga, vai para ver a via a via a via. palavra, vai para a via a via. É... Íra aí... . 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 4 mil quilos de combustível Ih, luz amarela Agora não, pelo amor de Deus Bom Luz amarela que negócio Fica viva aí Se for vermelha se preocupa Se for amarela você só olha pra ela Agora não tem tempo pra ela não, pera aí Opa Segura peão Ih, que merda Tá, pera aí pessoal Problema não, deixa eu voltar a ler Quanto que deu? 3 mil Nossa senhora Deixa eu voltar lá Depois eu vejo aí Esse painel aí Visão periférica Não olha pro cesto Visão periférica Não olha pro cesto Visão periférica Não olha pro cesto 4 mil quilos de combustível 4 mil quilos de combustível Obrigado Obrigado Só resolver isso aqui pessoal Pronto, luz, painel verde É isso aí, descesso hoje Mirage 2000C Agora deu um vídeo curtir pessoal Pelo que eu tô vendo aqui Deu uns 15 minutos Mas o sol aqui compensa Pera aí, deixa eu virar pra cá Ó, ó a cena Ó É, vi Voar aqui nesses lados Seca aqui tem essas vantagens O sol aqui Quando aparece no horizonte Eu me lembro Ó Ó Ó que cena Dá pra tirar uma foto aí Ó DCS World Mirage 2000C Reabastecimento aéreo Voo direto Deu pra pegar aí pessoal Naquela esquema Se gostou do vídeo Dá um joinha Mas por favor Compartilha o vídeo aí O Youtube não notifica ninguém não Na descrição do vídeo aí Tem um link pro meu canal Valeu Fui durante todo o mês de julho Tem vídeo de reabastecimento Aqui no DCS No meu canal É só acessar o link aí pessoal Ó o sol Que lindo Pera aí Pera aí Ajuda aí Passeio Deixa eu tirar uma foto aqui Ó o sol Ficou bom demais É isso aí pessoal Por favor Compartilha o vídeo aí Durante todo o mês de julho Tem vídeo de reabastecimento Aqui no DCS Valeu Fui Jaguar Jaguar Jaguar